Bom dia, boa tarde, para os estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a revisão de geografia na ensinada de hoje relacionada à lista de exercícios que a gente viu hoje e vocês responderam no sábado. Então hoje nós vamos fazer a correção. Essas questões são sobre os temas sobre minorias éticas sociais do país e sobre as paisagens urbanas e rurais, com impactos ambientais gerados através das atividades econômicas. Então a primeira pergunta. Ao tratar dos problemas que afinjam as minorias, a desigualdade social acaba sendo o ponto-chave de grande parte das reivindicações dos grupos imunitários. No entanto, não é correto afirmarmos que todo grupo imunitário se encontre em posição fragilidária no meio social. Por quê? Então vamos para a letra A. Letra B. Porque o Estado se encarrega de suprir todas as necessidades das minorias? Pelo contrário, o Estado nas suas políticas públicas exclui sempre as minorias. Letra B. Porque a ideia de minoria prejudicada é uma mentira. Todas elas possam grandes vantagens cedidas pelo governo, acabando de falar que na primeira eleição excluída, então não tem nenhuma vantagem. É um direito adquirido constitucional, mas que não é colocado em prazo. Letra D. Porque em um governo democrático, como no caso do Brasil, a representação política que é garantida de forma igual para todos os grupos sociais? Entre aspas, nós somos um governo democrático, mas não é garantida de forma igual para todos os grupos sociais. É só a gente dar uma paradinha e ver agora com o caso da eleição municipal. É chato assistir aqui na televisão, mas dê uma olhada. Veja que eles são os pessoal, são os mesmos de sempre. É uma elite que está no poder, ou família tradicional que sempre se mantém no poder. Então, a letra vai ser C. Porque existem minorias elitizadas que possuem grande poder econômico e grande influência no meio político. Então, quando a gente fala de minoria, nós não estamos falando em número absoluto. Se eu pegar o caso dos negros brasileiros, eles são a minoria. Não é peruíba. A quantidade de negros no Brasil é gigantesca. Certo que existe uma maior número de pago, mas é pela falta de políticas públicas voltadas para ele. Acabei de falar na questão anterior que sempre quem são eleitos são o pessoal de poder quesitivos altíssimo e as mesmas famílias. Pega para o governo federal, nossos representantes quem são, nossos senadores. Olha quem são os deputados federais. Olha quem é o governador. Olha quem são os deputados estaduais. Olha quem são os candidatos a prefeito. E olha o vereador que são eleitos. Então, a resposta é a letra C. Segunda, entre os problemas sociais que afetam o grupo minoritário, o que pode ser entendido como de maior gravidade, ao mesmo voltar para o fluxo funcional, é. Então, aqui tem um monte. Vamos ver qual é ela. Primeiro, vamos começar pela letra D. A falta de honra que se volte para a resolução dos problemas que os grupos minoritários possuem. Nós temos honra voltada pelas minorias, mas elas não têm que resolver. Elas têm que mostrar o problema e pedir e exigir, através da cidadania, representando uma parte do povo, o direito àquilo. Mas ela não pode resolver o seu problema. Quem tem que resolver os problemas de soluções são os governos. Letra C. A resistência a reconhecer a existência dos grupos minoritários por parte do nosso governo. Esse é um problema, mas não é o mais sério, que lá na Constituição determina. O problema é ele que se reconhece, mas ele não faz política pública voltada para isso. A falta de leis rigorosas, explicitamente voltada para atender as necessidades de minoria, as leis nós temos. Ela não é colocada em prática. Na teoria, você vai lá na Constituição, a nível municipal, estadual e federal, ela defende as minorias, mas em prática ela não colere. Agora, o grande problema hoje é a letra A, que seria a resposta. A precária representação política, o que ocasiona negligência de direitos básicos, que deveria ser assegurado por todos os indivíduos do Estado democrático. Não existe representação política desses grupos minoritários. Quantos negros nós temos sendo, qual foi o negro que já foi presidente no Brasil? Quantos senadores negros nós temos? Quantos do grupo LGBT nós temos representado no Congresso? Quantos políticos nós temos dos povos indígenas? Dos quilombolas? Então, esse é o grande problema. Falta representatividade, porque sempre é seletiva. Só um determinado grupo está no poder e vai se preocupar com o político que é votado aos seus interesses, não das minorias. Quarto, o Brasil enfrenta diversos problemas ambientais, que prejudicam as diferentes espécies que aqui existem. De acordo com o IBGE, três problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Marque a alternativa que indica esses problemas. Todos são problemas, mas os mais agravantes. Letra A. Poluição de solo, poluição atmosférica, contaminação por metais pesados, são problemas, mas não são os principais. Letra B. Contaminação por metais pesados, desmatamento e caça. Letra C. Poluição atmosférica, queimar de caça. Todas as alternativas, eles são problemas ambientais no Brasil. Mas os três principais são a letra D. Assoreamento. Por que o assoreamento? Assoreamento são dos rios. Eu desmato as margens filiares do rio, aí esse barranco com essa areia desce todinha cá no rio, esse rio vai enlaguecendo. Então isso ocorre na zona rural, mas também um grande problema são aonde? Nas cidades. Olha o caso do rio Parnaliba. Se você olhar para o lado de Timor, você tem a Avenida Piauí. Vegetação bem pouquinha, porque foi tudo desmatado. Se eu estou de Timor e olho para Terezina, eu tenho a Avenida Maranhão. Ou seja, foi tudo desmatado. Então fica só o barranco, chove, a água bate, essa areia sai das margens e vai para o rio. O rio cada vez mais vai enlaguecendo, vai diminuindo o volume de água na sua altura, e o que ocorre tem um impacto ambiental. Quando eu olho para o rio Puti, o que foi que a gente vê? Olha para o Ticabana, foi feita a parede de concreto, de um lado da margem. Tem um shopping, tem tudo ali, tudo fazia parte da calha do rio. Quando eu olho para a outra margem, eu tenho aquele conjunto de prédios com a Avenida também. Então eu faço as Avenidas com a sal, crio uma barreira e isso aí. Quando eu vejo o volume do rio Puti, aqui em Teresina, ali perto do centro, você vê ele com um volume maior de água. Por quê? Porque o seu volume de água é tão pequeno que ele é represado pelo rio Parnaíba. Aí passa aquela ideia que ele está tendo um volume de água. Mas se eu vou em sentido das suas nascentes, cada vez mais esse volume de água vai diminuindo. E onde ele nasce, que é passear, nesse período dele é um rio que ele é temporário. Nesse período tem parte dele que não tem nem água. Então, esse é um problema. O desmatamento gera tudo isso, nós já comentamos também. Perda de queira, do solo, da fauna, da flora. E a queimada, principalmente, leva esses dois fatores do desmatamento, ainda que o dióxido de carbono que vai contribuir para o aquecimento global. Então, a resposta é a letra dele. Quinta, as queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país. Analisa a alternativa e marca aquela que não indica uma consequência das queimadas. Mostre dos micro-organismos que vivem no solo? Sim, o solo é uma coisa viva. Ela ainda é riquíssima. Então, quando você bota uma queimada, como a gente viu agora na Amazônia, que é isso, no Pantanal, a gente só se preocupa em olhar para a vegetação queimando. Lógico que é um dano enorme. Mas o solo só está a mesma consequência. Porque o solo é dividido por camada. A sua primeira camada é o que nós chamamos de 1. É ali onde é a da composição da rocha, dos minerais, onde é a decomposição dos micro-organismos. Então, essa temperatura penetra nessa primeira camada onde é que vai dar o rumo, onde vai dar a vida do solo. O que é que ocorre? Ele é todo queimado, com temperatura que chega acima de 100 graus. Então, toda a fertilidade do solo morreu. Como é que eu vou desenvolver a agricultura? Por isso que a vegetação demora dezenas de anos para se recompor. Porque o solo, os nutrientes que ela necessita foram todos queimados. Aumento da poluição atmosférica? Acabamos de falar. Na hora que eu faço a queimada, essa fumaça que sobe, ela gera o dióxido de carbono, que é o principal poluente que aumenta a temperatura da terra. Diminuição dos nutrientes do solo? Acabamos de falar lá na letra A. Então, a resposta é a letra D. Redução do aquecimento global. O que, na verdade, ele faz é aumentar. O aquecimento global é uma ação antrópica do ombro. Nós temos o efeito estufa, que é uma coisa natural, que equilibra a temperatura da terra. Com essas atividades, ou com a letra A, com a B e com a C, nós vamos aumentar, nós quebramos. Esse efeito estufa, que é natural, ele passa a ser a ação antrópica e aí ele se transforma no aquecimento global. Seis. A imagem acima, temos a caracterização. Então, vamos analisar a primeira imagem. Ele mostra, eu vou olhar o quê? Eu vou fazer uma leitura e interpretação dos dados. Então, vamos lá. Ele mostra uma cidade, no centro se destacam os prédios, não é isso? Aí, um lado eu tenho um comércio, do outro eu tenho um comercial também urbano, aí eu tenho algum parque de vegetação, eu tenho residência. Do outro lado eu tenho comércio, eu tenho residência, eu tenho a zona rural. Então, ele está mostrando, não é isso? Uma carta de uma cidade. Aí, ele vem pela temperatura. Aí, eu pego aqui temperatura em grau cego. Quando eu estou na zona rural, ela tem uma temperatura de 29,4. Quando eu vou saindo, que eu chego na residência, ela chega para mais ou menos 30 graus. Quando eu chego na parte comercial, ela chega acima de 30 graus, 31 mais ou menos. Quando eu chego no centro, ela chega a 32,8 graus. Quando eu vou para outra parte da cidade, que eu vou para o centro comercial, o que é que vai ocorrendo com a temperatura? Ela começa a diminuir, que eu vou afastando do centro. Olha como ela vai diminuir. Quando eu chego no parque, ela ameniza. Mas, na hora que eu volto para a residência, ela aumenta de novo. Quando eu volto para a zona rural, ela faz isso. Então, o que é isso daqui? Vamos lá. Da inversão térmica? Não, a inversão térmica é tipo também de cidade, mas é pelos poluentes, que é uma inversão. O ar que está embaixo deveria subir, não consegue subir. O que está em cima deveria descer, não consegue descer. Por causa do uso intenso de indústria e de uso de automóveis, e dos combustíveis fósseis, cria uma camada de folie, que faz a inversão do ar. O ar que está embaixo, que é que ele subiu, o frio de teoria desse, não consegue. Na poluição do ar, não. Aqui nós estamos vendo o aumento da temperatura, não por tipo de poluição do ar, que seria pelos combustíveis fósseis. Do D, do acúmulo de resíduos tóxicos? Não. Esse acúmulo de resíduos tóxicos está relacionado ao que? Aos lixos. Aos lixões. Então seria a letra C. Da ilha de Calum, ou seja, dentro de uma cidade, nós temos, dependendo da área que você está, dentro da cidade, que eu tenho temperatura. Então, quando eu vou para a zona rural, eu tenho a maior predominância de aspecto natural, de vegetação, de água, o solo não é tanto impermeabilizado, o que é que ocorre? Temperatura menor. Quando eu chego para o centro comercial, apesar de um pouco de vegetação, mas eu já tenho impermeabilização do solo, eu já diminuí a quantidade de água, a atividade econômica vai provocar, a temperatura aumentou. Quando eu chego no centro, pensando nas cidades, nos países subdesenvolvidos e emergentes, que é o caso do Brasil, o centro sempre é onde era concentrado o que? As atividades econômicas. E aí eu vou ter o que aqui? Quantidade de indústria. Então, essa indústria usando os combustíveis fósseis vai poluir mais, aqui eu não tenho vegetação, aqui eu tenho a quantidade concreta que vai absorver a maior temperatura, ela sobe. Quando eu saio daqui, que eu vou para o centro comercial, diminui a quantidade de prédio, de indústria, já tem uma vegetação, a temperatura diminuiu. Quando eu chego em um parque ambiental, a temperatura diminui, certo? Nós chamamos de microclima. Dentro da mesma cidade, grande você tem temperatura diferenciada. Na hora que eu saio desse parque, que está perto do centro, o que é que vai ocorrer? Diminuir a vegetação, começam a chegar as residências, o que eu creio com a temperatura, ela aumentou. Quando eu vou descendo para a zona rural, ela diminui. E a última, são considerados problemas sociais urbanos, exceto a questão da violência, da ineficiência das políticas de segurança pública, que é verdadeira. Você vai sair de casa, todo mundo fica com medo, não é isso? Você vai voltar para a escola, no trabalho, 10 horas da noite, todo mundo. Por quê? Porque é ineficiente as políticas de segurança pública. Ela só vai aparecer onde? Mas no centro da cidade. Quando eu começo a me afastar, em direção de periferia, vai lá. Fazer o DP, o departamento de polícia, onde é que eles estão concentrados? Normalmente nos bairros mais próximos do centro. Na periferia, você não tem a presença, não é isso, no departamento de polícia, que você possa recorrer. Letra B, os serviços de saúde oferecidos pela população, das cidades, muitas vezes, são ineficientes e insuficientes? Verdadeiro. Apesar do esforço dos funcionários, mas ele é ineficiente e insuficiente. O problema é que há uma distorção. A maioria da população vai culpar quando você chega num posto de saúde, ou que você não chega num hospital, em que você diz que a enfermeira não quer se atender, que o atendente atendeu mal, que o médico não quer se atender. Na verdade, aqueles médicos que a lei estão cumprindo. Na verdade, você precisava ali quantos médicos? 10, 15 médicos de especialização diferente. E aí você tem 2, 3 para atender todo mundo. Às vezes, ele é um clínico geral e chega a esse tipo de doença e diferenciar. Aí ele tem que se virar para fazer isso. Aí a gente não vê serviço bem prestado, vai jogar culpa naquele estacionário que também estão sobrecarregados. E na verdade, é falta de infraestrutura e que aquele hospital, aquele posto, seja adotado de médico e especialista em determinadas áreas. Letra C. A baixa qualidade do ensino público que atende a população de baixa renda. Isso é outro grande problema no país. É só ver agora com a pandemia que nós estamos aí, seja a Terezinha como exemplo, as colégias públicas não têm condições de voltar. Algum colégio particular, aqueles mais de poder que existem, voltam, voltam. Agora, olha a infraestrutura desses colégios. Agora, pega o colégio do estado como exemplo. Qual pode voltar? Você tem 300 escolas em Terezinha, tem um, dois que têm infraestrutura, porque ele não tem infraestrutura adequada para esse aluno e os professores funcionários poderem trabalhar. Por isso, nós estamos afastados do estéril do todo e nós nem sabemos como vamos faltar. Por quê? Porque mesmo com o problema que está aí, os colégios não são dotados de infraestrutura que nos dê uma segurança que nós vamos para a escola e ninguém vai ser contaminado. E aí vem a letra D, que é a questão da violência e da eficiência e de segurança pública. Então, quer dizer que a questão da violência e da eficiência e de segurança pública foi resolvida. Então, não foi. Então, esse é o grande problema da conta, certo? Qualquer dúvida, vocês entram em contato através do grupo e digam onde vocês vão conseguir responder. E até a próxima aula. a aula.